Como a privacidade pode ser invadida em smartphones? Ó, são várias formas, mas aqui eu listei as mais comuns e as principais. E muito por conta de erro do próprio usuário, tá? Mas também fabricantes têm a sua culpa. E o usuário precisa entender isso pra se proteger. Precisa entender que o fabricante, na maioria das vezes, será também uma ameaça a ele. Ameaça a privacidade dele, ou até mesmo a sua própria segurança. Solicitação de dados e identificadores pessoais para usar o aparelho. Alguns fabricantes só permitem que o usuário use o aparelho depois de criar uma conta de e-mail. Ok, você pode pensar que, é, tem nenhum problema a conta de e-mail, mas a conta de e-mail é associada a uma identificação única e exclusiva sobre você, que é o seu número de telefone, que é associado ao seu CPF. E atacantes podem ter acesso a isso. Outros fabricantes não permitem a configuração inicial sem inserir um chip ou se conectar a uma rede Wi-Fi. Ou seja, pra questão de segurança, isso visa talvez configurar o aparelho. Deixar o aparelho pronto para o usuário. Só que aí que tá, usuários que aprendem a se proteger e querem ter mais privacidade em smartphones, acabam ficando prejudicados com essa restrição, né? E aí, você é obrigado a se conectar à internet e entregar um monte de informações, seja para o fabricante ou os centenas de apps pré-instalados no aparelho. Então, no momento que você liga o seu smartphone pela primeira vez, quando você compra o seu aparelho, você vai lá e liga, e aí o fabricante induz você a se conectar à internet. E ali, não só o fabricante vai ter acesso. Centenas de outros apps terão acesso à sua rede, a especificações únicas sobre o seu aparelho e sua rede em si, a conexão, onde que você está conectando. Fabricantes como a Motorola pedem até o número de CPF quando você vai lá e liga o aparelho pela primeira vez? Pra quê? É praticamente impossível utilizar um iPhone sem criar um Apple ID. E para isso, é necessário criar uma conta de e-mail, associar o número de telefone, ou seja, é impossível você usar um iPhone sem fornecer um monte de identificadores exclusivos sobre você. Cadê a privacidade? Não tem. Pelo menos em Android, ainda tem opção, ainda tem escolha. Coleta massiva de dados. Os smartphones vêm abarrotados de apps intrusivos do fabricante, da Google e dezenas de terceiros. E você vai ver por que isso é ruim, por que isso é terrível. E vários desses apps não podem ser desinstalados e nem sequer desativados pelo usuário, através da interface do sistema. É possível remover de outra forma. Mas o usuário leigo, coitado, tá à mercê do que o fabricante oferece a ele, né? Cabe a ele aprender. Cabe a ele sair dessa zona de conforto e sair dessa leiguice, né? E são aplicativos que podem rodar em segundo plano e acessar a internet de forma ininterrupta. São terríveis para a privacidade. São centenas deles. Falta de controle sobre os dados. Os usuários não têm conhecimento sobre como controlar as permissões de aplicativos. A maioria dos usuários não tem sequer noção que uma série de dados é coletado sobre o dispositivo. Nem sequer sabem disso. Quanto mais saberem que é possível controlar tais coisas, restringir tais coisas, né? A maioria desses aplicativos vêm com permissões permitidas por padrão. Então o usuário tem que ir lá nas configurações, procurar e desativar tudo isso, porque vem ativado por padrão. Aplicativos da fabricante e da Google têm permissões abusivas, que não podem ser negadas. A única solução é remover o Apple. Usuários do iPhone possuem ainda menos controle, para não dizer nenhum. A Apple possibilita que você restringe a um monte de coisa. Digamos que ela protege contra outras big techs, para que elas não tomem os clientes da Apple. Mas no fim das contas, de vários outros terceiros, sim. A Apple ganha bilhões com anúncios em aplicativos. Então, a Apple não protege a sua privacidade. E rastreamento de localização, isso é terrível. A combinação de diversos tipos de conectividade, como Wi-Fi, Bluetooth, BLE, que é Bluetooth de baixa potência, é muito intrusivo, pode ser ativado com pouca carga, pouca bateria, NFC, rede móvel. Tudo isso, associado a dezenas de sensores, permite a localização precisa do dispositivo. Então, onde quer que você vá, vai ter um aplicativo de uma big tech ou do fabricante te rastreando, se você não sabe se proteger. Você não sabe restringir essas coisas. É possível determinar, então, a localização do usuário através da triangulação de pontos de acesso Wi-Fi, ou seja, através da triangulação de roteadores à sua volta, e torres de celular, sendo assim possível, determinar a sua localização precisa. Nesse caso, o GPS torna-se desnecessário. Faz zero diferença você ter o GPS ativado ou não. E alguns aplicativos da Google, que são pré-carregados no aparelho, diga-se de passagem, têm acesso irrestrito a essas permissões. Rastreamento para anúncios, atividades dentro do sistema. Isso aqui, rastreamento de localização, é o que você faz fora do seu aparelho. Onde que você vai, onde que você está com o seu aparelho, se você vai na rua, se você vai na loja, se você vai no cinema. Isso é um rastreamento da sua localização, o que está externo ao aparelho. Só que tem o rastreamento interno, que é o que você faz digitalmente dentro do aparelho, dentro do sistema. Que é feito da seguinte forma. Tanto o iPhone, quanto os smartphones Android, possuem identificadores exclusivos para fins de rastreio e publicidade, que são os IDs da vida. Os IDs de publicidade. O iPhone tem o SK Edge Network e o Apple ID, que trabalham, atuam juntos, para você ser rastreado dentro do seu iPhone, ver um aplicativo, instalar um aplicativo, um recurso bacana. Pode ter certeza que você está sendo rastreado ali, utilizando esse identificador exclusivo. E no Android tem os Mades e os Guides, ou seja, para fins de publicidade aos fabricantes, e tem um ID exclusivo de publicidade do Google. É como uma etiqueta. Cada usuário tem uma identificação única, que será associada às atividades dele dentro do sistema. Onde quer que ele vá, o que quer que ele faça dentro do sistema. E são piores que cookies. Se você usa o seu navegador, também tem rastreadores no seu navegador. Se você está usando o computador, por exemplo. Só que cookies são de sessão. E outra, você pode removê-los se você quiser. No seu navegador, tem uma opção para você excluir os cookies, sempre que você sai do navegador. E no seu smartphone, eles são permanentes. São exclusivos e permanentes no sistema. E ativado por padrão. Ou seja, qualquer app pode solicitar permissões para acessar esse identificador exclusivo de publicidade. Acesso indiscriminado ao microfone por assistentes de voz, como Siri, Google Assistente, gravam e armazenam áudio e outros dados, levantando preocupações sobre privacidade e segurança. Ok, Google. São aplicativos que rodam nos bastidores, ou seja, que o usuário não percebe. Ele roda em segundo plano, que fica ali coletando informações sobre o microfone, caso o usuário deixe a função recurso ativado. E os microfones também são usados para captar dispositivos à sua volta, por meio de uma tecnologia de rastreio chamada de Ultrasonic Cross Device. É uma tecnologia que liga alto-falante e o microfone dos dois dispositivos e faz com que eles conversem entre si, se comuniquem entre si e se identifiquem um para o outro, a fim de mostrar o que é que você está usando. Então, no caso ali, subentende-se que os dispositivos são seus ou de alguém próximo a você, com a finalidade de rastrear, fazer um monte de associações, associar atividades, mostrar anúncios para um. Ah, esse indivíduo está próximo dele? Então vamos mostrar esse anúncio para ele aqui também? Talvez ele goste disso. E é talvez coisa que você nem goste e aquilo vai aparecer para você. Enfim, isso é só um dos problemas desse tipo de rastreamento. Ou seja, resumindo, uma tonelada de dados é coletada nos bastidores, sem que o usuário leigo perceba. O usuário leigo, porque o usuário que aprendeu, que sabe se proteger, já tomou conhecimento disso e não precisa mais se preocupar. Pelo menos com isso ele não está mais preocupado, isso já foi eliminado ou pelo menos mitigado. E é melhor mitigar do que ficar totalmente exposto, né? Quando dá para eliminar, elimina. Quando não dá para eliminar, pelo menos mitigar, né? Agora vamos lá. Exemplos reais. Exemplos reais aqui, ó. 2018, Arizona, nos Estados Unidos. George Molina, 23 anos, foi preso erroneamente depois que o GPS do Google o colocou erroneamente no local do crime. Ou seja, o Google errou, colocou ele no local do crime de forma erronea e a polícia foi lá e caiu nesse erro. Confiou cegamente na Google, Google, tecnologia infalível, vamos lá, vamos prender o George Molina. Depois descobriu-se que, na verdade, ele não tinha nada a ver. Era o lugar errado. Ele estava trabalhando de boa. E não, confundiram ele com o criminoso. E aí ele ficou preso por seis dias, foi demitido do trabalho. Tudo isso porque deixou ativado a sua localização, o seu GPS. 2019, a Google admitiu em suas políticas de privacidade que funcionários e terceiros confiáveis também podem acessar seu histórico de conversa. Então, o que você está conversando aí, perto do seu celular, se você não desativou pelo menos o assistente da Google, ela diz, nas suas políticas de privacidade, tá aqui ó, política de privacidade da própria Google, que funcionários da Google e terceiros confiáveis também podem acessar o seu histórico de conversa. Eu disse que ia mostrar, você estava descrente, então está bem nas políticas de privacidade. Pesquisadores descobrem que vários apps pré-instalados em dispositivos da Samsung, Xiaomi, Huawei e Realme, coletam dados para os próprios fabricantes, para eles mesmos e para Google, Microsoft e Facebook. E aqui ó, é uma pesquisa da Universidade Trinity College, Dublin, na Irlanda, aqui ó, Samsung, Xiaomi, Huawei e Realme, aqui está a tabela. E aqui eles descobriram que uma série de dados era transmitido. Samsung transmitia o e-mail do celular, identificadores exclusivos de hardware, como o número de série, Xiaomi era ainda pior, mandava um monte de coisa aqui ó, hash do Wi-Fi, Mac address, outros identificadores de segurança do dispositivo, um monte de aplicativo de terceiro, também deixava coletar, deixava essas informações serem coletadas, sem o usuário saber, e sem o usuário ter concordado, e sem o usuário ter opção de sair disso. 2022, o Wi-Fi expõe os usuários de smartphones ao rastreamento e vazamento de informações. Isso aqui ó, é um estudo também, eles fizeram um teste lá na Universidade da Alemanha, eles instalaram vários pontos de acesso ao Wi-Fi, vários roteadores, e ficaram coletando uma série de requisições que os aparelhos dos indivíduos que passavam por ali, enviavam a esses hotspots, ou seja, a esses roteadores. E aí eles chegaram a uma conclusão terrível. As pessoas, sem se dar conta, estavam transmitindo uma série de dados, apenas estando com o Wi-Fi ativado. Apenas estando com o Wi-Fi ativado, elas transmitiam para essas torres falsas, digamos assim, que eles criaram ali, roteadores, roteadores, histórico de onde elas se comunicaram, quais foram as últimas redes Wi-Fi, e até antigas mesmo, e a identificação, ou seja, a localização desses roteadores. Ou seja, fazendo uma análise mais profunda, daria para saber quais foram os lugares que as pessoas visitaram, com base no histórico de conexões Wi-Fi que elas fizeram. Eu nem imagino o que pode ser feito, nas mãos de um criminoso, tais dados. Google é multada em 440 milhões por rastrear a localização sem permissões do usuário. Olha, para ser multada em 440 milhões, foi uma coisa bem feia que a Google fez, hein? Então está aqui a matéria só para você ter uma ideia. Quem dera se essa multa voltasse para os usuários, né? Quem dera se parte dessa multa voltasse para os indivíduos que foram, de fato, prejudicados, né? Enfim.